A FEVALI realiza, desculpe, neste mês de março, o curso de fisioterapia dermatofuncional, o que proporciona a profissionais e estudantes uma atualização dos recursos terapêuticos nesta área. A fisioterapia dermatofuncional abrange várias áreas da fisioterapia. Trata da recuperação física, estética e funcional decorrente de alterações de distúrbios vasculares e de circulação. Tem focado alguns públicos, um deles é os tratamentos direcionados para as gestantes, os tratamentos direcionados para a área de pós-operatório e pré, o pré também abrange, cirurgias estéticas, cirurgias de redução de estômago, cirurgias também de reparadoras em geral, os tratamentos em geral também de corporais, faciais. Entre os corporais, a gente poderia citar os tratamentos para celulite, gordura localizada, flacidez de pele, flacidez de músculo, que são diferentes, esses dois tipos de flacidez, e outros tratamentos faciais como um todo. O curso oferecido pela FEVALI conta com aulas práticas e teóricas. Na parte teórica, vão ser passados fundamentos para o aluno, sobre anatomia, fisiologia, fisiopatologia, direcionados a dermatofuncional, avaliação também direcionada para essa área, a fisioterapia dermatofuncional nas cirurgias estéticas e reparadoras, e a fisioterapia dermatofuncional direcionada aos recursos terapêuticos faciais e corporais. A capacitação é direcionada a fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia. O aluno sai apto para atuar no mercado de trabalho, uma área que, segundo o administrante, ocupa o quarto lugar no ranking de atuação dos fisioterapeutas. Perdendo só para as áreas mais, digamos, tradicionais. Então, é uma área que está crescendo bastante, e também exige que o profissional esteja bem atualizado, porque como surgem procedimentos a cada mês, semana, então o profissional tem que buscar muito mais, e exige que ele se prepare através de cursos, procurando se atualizar dia após dia. O curso de fisioterapia dermatofuncional acontece de 9 a 17 de março. As inscrições podem ser feitas até 7 de março no site fevale.br barra extensão.